Fala família, beleza? Eu sou o professor Marcão e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à correção do Quiz MPP. Esse é mais um quadro que nós criamos para interagir com você. É muito simples, para participar é muito simples, é muito simples. Basta você seguir. É isso aí, siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, para você ficar por dentro de toda a programação do Quiz e de toda a programação das nossas aulas. Aqui no canal, semanalmente, tem várias aulas, vários conteúdos bacanas para você. Agora, sem ler o ler, caneta e papel na mão e simbora, correção do Quiz MPP. Vamos lá, família. Começando aqui o pagode. Como é que funciona a parada? Primeiro você interpreta, depois você resolve. É assim que funciona o método MPP. Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar, para interpretar, é muito simples. Basta você aplicar a primeira técnica do método MPP, que é o método 250 ou método das marcações. E a primeira técnica funciona assim, repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Repetindo, sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Uma família, uma família mole, é o inimigo agindo. Uma fila, uma fila para vacinação, se formou no posto de saúde. E nela estão Silvio e Mário. A fila tem 42 pessoas. Silvio está à frente de Mário. E há quatro pessoas entre eles. Sabe-se que o número de pessoas que estão atrás de Mário é o dobro do número de pessoas que estão à frente de Silvio. O lugar que Mário ocupa na fila é o... Então, família, é um probleminha, analisando aqui a questão, é um probleminha clássico sobre orientação espacial. Sobre orientação no plano. Então, a gente vai ter que aqui analisar, a gente vai ter que visualizar essa fila no espaço. A gente vai ter que visualizar, melhor dizendo, essa fila no plano. Como essas pessoas vão se comportar naquela fila, naquele plano ali. Beleza? A ideia é essa. E o que ele está pedindo aqui é o lugar que o Mário ocupa na fila. Então, já analisei, já sei o assunto e já sei o que a questão está pedindo. Beleza? Qual é o próximo passo? Resolver. Técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Então, no nosso curso, nosso curso Turbinada 2.0, que eu vou falar daqui a pouco para vocês, é assim que funciona. É assim que nós doutrinamos os nossos alunos. Primeiro interpreta, depois resolve. Qual é a função da técnica R, da segunda técnica? De tanto você estudar, de tanto você revisar, você acaba memorizando os comandos. Você acaba memorizando ali os macetes para resolver cada tipo de questão. Então, para resolver essa questão de orientação espacial, de orientação no plano, nós vamos utilizar uma fila. A gente vai criar ali uma fila indiana. E vamos dispor essas pessoas nessa fila. Vamos visualizar essas pessoas nessa fila. Só isso. Então, olhando ali a questão, ele fala o seguinte, que o Silvio está na frente de Mário. Então, o Silvio está na frente do Mário. E entre eles há quatro pessoas. Beleza, já visualizei isso na fila. Está ali. Aí vem outra informação importante. Sabe-se que o número de pessoas que estão atrás de Mário é o dobro do número de pessoas que estão à frente de Silvio. Então, se a frente de Silvio tem X, atrás do Mário só pode ser 2X, que é o dobro. Aí acabou. Agora é montar a equação. Por quê? A fila tem 42 pessoas. Então, eu vou somar aqui. 2X mais 4 mais X mais 2 é igual a 42. Marcão, de onde saiu esse 2? Cuidado, hein? O inimigo está agindo na tua mente. Você acabou matando aí, né? O Mário e o Silvio. Então, aquele 2 ali é referente ao Mário e o Silvio. Tem mais duas pessoas na fila, que seria o Mário e o Silvio. Legal? Esclarecido. Vamos lá. Zero trauma. Letra com letra, número com número. 2X mais X, 3X. 4 mais 2, 6. Isso é igual a 42. 3X é igual a 42 menos 6, que vai dar 36. Então, X vai ser igual a 36, dividido por 3. X igual a 12. Beleza? X igual a 12. Se eu tenho o X, eu tenho ali a resposta, porque ele quer saber a posição do Mário. Ele quer saber aqui a posição do Mário. Então, o X vale 12. Aí eu vou contabilizar aqui. 12, 12 mais 1, que é o Silvio. 13. 13 mais 4. 17. Mais 1, que é o Mário, 18. Então, ele está ocupando aqui a 18ª posição. Então, gabarito, letra D. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Então, família, é isso aí. Finalizamos aqui a correção do ex-MPP. Agora, vamos lá, né? A surpresinha que eu tenho aqui para você que está estudando, né? Para concurso. Está aqui, ó. Condição especial de início do ano. É isso aí. Preparamos com muito carinho essa Black Friday, né? Antecipada aqui para vocês. É a condição única e exclusiva do início do ano. É o nosso curso Matemática Turbinada 2.0. O que nós oferecemos nesse curso? É um pacotaço. É isso aí. É um pacote completo para você decolar. Matemática, Matemática Básica, Raciocínio Lógico e Matemática Financeira. Então, com esse curso, você pode se preparar para vários concursos. Com um único investimento, você vai poder estudar para diversos concursos. E você não pode ficar de fora, porque aluno turbinada, além de tudo isso que eu falei, você pode mandar o seu edital através do e-mail, né? Ou através da própria aula. Você pode mandar o edital e a gente vai criar uma rota de estudos personalizada para você. Pô, Marcos, como é que eu vou estudar muita matéria? Como é que eu vou ter uma orientação ali dentro do curso? Você vai mandar o seu edital para a gente. E nós ensinamos isso tudo dentro da nossa plataforma. Legal? Se te interessou, se você quer dar o próximo passo, vamos abrir as matrículas, as inscrições, no dia 16 do 2, das 10 da manhã às 10 da noite. São apenas 100 vagas, tá? São apenas 100 vagas. E vai rolar tudo no grupo do WhatsApp. Então, se você tem interesse, entra aí no grupo do WhatsApp que o Júnior está colocando aí. Colocamos também aqui na descrição do vídeo, tá? Está tudo aqui na descrição e também está aí no chat para você clicar. Tá legal? E hoje você é o nosso convidado. Hoje, às 20 horas, temos uma live com conteúdo muito recorrente que cai em diversos concursos. Raciocínio lógico, tá bom para você? Então, vai lá, entra aí no grupo e assista a aula de hoje à noite. Matemática é o quê, família? Para passar. Matemática é o quê? Para passar. Valeu. Um abraço.